125, 56 quilos e 600 para o desafiante ao cinturão no peso musco, Steve Orceg. 136, 61 quilos e 600 gramas para Jonathan Martinez. 125, 56 quilos e 600 gramas para o campeão. Luta principal amanhã confirmada. Alexandre Pantoja e Steve Orceg, pelo título mundial na categoria dos moscas. 143, 64 quilos e 600 gramas para o campeão. 1,36 quilos e 800 gramas para William Gomi. 1,36 quilos e 600 gramas para William Gomi. 136, 61 quilos e 600 gramas para José Aldo Júnior. O campeão do povo está de volta. 205,5 quilos para o Lionheart, 93 quilos e 200 gramas. 155,5 quilos, 70 quilos e 500 gramas para Neto BJJ. 205,5 quilos, 70 quilos e 500 gramas para Neto BJJ. 206, 93 quilos e 400 gramas para o cabuloso Vitor Petrino. 185, 83 quilos e 900 gramas para The Bear Jew, Paul Craig. 155, 75 quilos e 300 gramas para Mularky. 155, 75 quilos e 500 gramas para Mularky. 156, 75 quilos e 500 gramas para Dracar Close. Lightweight Division, Categoria dos Leves. 156, 70 quilos e 700 gramas para Vince Pichão. 156, 70 quilos e 700 gramas para Vince Pichão. 156, 70 quilos e 700 quilos. Feliz. fest vulnerability. 1.26 quilos e 700 gramas para Johnique. 156, 70 quilos e 700 gramas para o estreante Maurício Ruffi. 1,25 e a half. 56 quilos e 900 gramas para Kevin Borjas. 1,25 e a half. 65 quilos e 900 gramas para Jack Shore. 1,25 e a half. 56 quilos e 600 gramas para Nonô Alessandro Costa. 1,25 e a half. 1,25 e a half. 70 quilos e 500 gramas para Orubai. 1,25 e a half. 1,86. 84 quilos e 300 gramas para Caio Borralho. 1,25 e a half. 1,26. 66 quilos e 200 gramas para o tubarão João Anderson Brito. 1,26. 66 quilos e 200 gramas para o tubarão João Anderson Brito. 1,25 e a half, 56,900 quilos para Ernesta Carecaide. The heavy-handed. 1,56, 70,700 quilos para Ismael Marreta Bonfim. 1,16, 52,600 quilos para Yasmin Lucindo. Middleweight division. 1,86, 84,300 quilos para o demolidor Michel Pereira. 1,86, 84,300 quilos para o demolidor Michel Pereira. 1,85, 83,900 quilos para a Duelist. 1,16, 52,600 quilos para a Carolina Kovalkiewicz. 1,89, rustica, 83,900 quilos para a Duelist.